A febre aftosa é uma enfermidade bastante contagiosa. É uma das principais barreiras, obstáculo econômico dentro da produção animal mundial. Então, por definição, é uma doença viral, como falei para vocês, altamente contagiosa, de caráter agudo e que acomete mamíferos de casco fendido. Então, tem uma característica das criações intensivas serem mais susceptíveis em animais, sobre essas criações serem mais susceptíveis. Tem uma alta mortalidade em animais jovens, em relação principalmente com o caso de miocardite, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Há uma perda produtiva intensa, determinando animais fracos e debilitados também, mas que podem se recuperar. A gente tem aí os sete sorotipos do aftovírus, do vírus da febre aftosa. A gente vai falar um pouquinho disso também, a etiologia. Esses sorotipos, eles determinam uma imunidade específica. Então, a vacina, uma vez o animal infectado por um animal, por exemplo, do sorotipo A, ele não vai ter uma resposta imune cruzada com outro sorotipo, por exemplo, do tipo O, do tipo C. Nem SATI, os outros ali. É uma doença de identificação obrigatória, por toda a lei que estabelece a questão da febre aftosa no Brasil e no mundo. Inclusive, pode ser causa de embargos econômicos de outros países, em casos de suspeita até, inclusive. É incluída no Código Sanitário de Animais Terrestres, da Organização Mundial de Saúde Animal. E a primeira doença a ser estabelecido o status sanitário. Então, hoje a gente vê de estados que apresentam status sanitário livre de febre aftosa com vacinação, livre de febre aftosa sem vacinação. Foi a primeira doença com a Organização Mundial de Saúde Animal, antiga OIE, estabeleceu essa forma de status sanitário. Baseado nessa primeira doença que foi a doença de mais distribuição mundial, de maior impacto econômico. E aí, uma característica que eu já falo pra vocês, de antemão, que isso havia uma grande discussão e também interesse por conta de ser uma zoonose ou não, é que realmente a febre aftosa não tem risco para a saúde pública. Como hospedeiros, entrando já na parte de epidemiologia, nós temos aí os bovinos, bubalinos, suínos, ovinos e caprinos como os hospedeiros. Os principais hospedeiros aí, pro vírus da febre aftosa. E animais selvagens, os búfalos africanos, que inclusive os búfalos africanos são os principais reservatórios do sorotipo SATE, um, dois ou três. E os búfalos africanos, eles têm uma particularidade de serem persistentemente infectados. Eles permanecem no animal, mesmo o animal estabelecendo uma resposta imune, eles vão permanecer no animal e sendo uma grande fonte de infecção. Além disso, a gente tem cervídeos, camelídeos, javalis, girafas, como outros importantes animais selvagens, fontes de infecção também. A transmissão, ela se dá baseada em contato direto, por aerossol principalmente, leite, na saliva, urina, fezes, sêmen, líquidos vesiculares, e de forma indireta por meio dos fômitos. Mas o contato direto, principalmente o contato de rebanhos dentro do mesmo lote, por aerossol, eliminação do vírus pela gotículas da respiração, é a principal forma de transmissão. Animais transmissores persistentes, eles podem estar presentes em um rebanho. Quando que isso se dá? Quando animais, eles permanecem com o vírus por mais de 28 dias, ficando até em torno de animais dentro de 6 meses, que corresponde, por exemplo, dentro de um surto, em torno de 15 a 25% dos bovinos infectados são transmissores persistentes. A patogenia da infecção, ela é simples, comparando com outras doenças virais, principalmente também de animais de produção. Então, a patogenia, na sua forma clínica, ela está relacionada, principalmente, relacionada ao vírus, com base no seu período de incubação. O que vai determinar o período de incubação de um vírus? O que é, primeiramente? O período de incubação é justamente a entrada do vírus até o aparecimento do sinal clínico. Então, o que vai determinar um período maior ou menor do sinal clínico? É só a relação com o hospedeiro. Se o hospedeiro tiver uma resposta imune eficiente, a tendência desse período de incubação, ele ser mais prolongado, que pode debelar ou não a infecção. E, nesse momento, mesmo com a replicação já produzindo novas partículas virais, novos vírions, o que vai estar causando? Ele vai estar infectando demais células e também sendo eliminados para o ambiente, principalmente para o aerossóis e pela saliva. Feito isso, Os animais, eles geralmente vão ficar no trato respiratório superior, o vírus, perdão, ficar no trato respiratório superior, e também entrar em viremia, se disseminando em outros órgãos, em outros locais, indo para a circulação periférica, e aí você começa a ter lesões na pele e também mucosas, que vai dar as características principais do vírus da febre aftosa, que são o quê? Sinais e as formas vesiculares. E faz com que esse animal fique mais susceptível e transmita para outros animais susceptíveis por meio de aerossóis e saliva, principalmente. Certo? Causando a infecção no outro animal. Bom, no período de incubação, eu falei para vocês de bovinos, a gente já entrando em sinais clínicos, em torno de 3 a 8 dias. Depois disso, o que vai apresentar? Sinais clínicos iniciais. Então, febre, apatia, anorexia, que dificilmente o produtor vai ver isso daqui. Anorexia nem tanto, mas apatia, febre, febre principalmente, você não vai ter como regular. O que o produtor vai ver? Adminição na produção. E qual que é, relacionado à bovinocultura, a produção mais fácil de a gente observar? É aquela que a gente coleta dados produtivos todo dia. Qual que é? Bovinocultura leiteira. Então, é muito mais fácil identificar na bovinocultura leiteira comparado à bovinocultura de corte. Lógico. Isso nas oitavas de sinais clínicos iniciais, eu estou falando. Essa apatia, principalmente a diminuição da produção. Durante 2, 3 dias, o animal cai, não tem uma queda produtiva acentuada. Isso faz com que você tenha uma suspeita que algo não está legal ali. Que, logicamente, isso daqui você não consegue identificar que pode ser a fitosa e já chamar um órgão governamental, um órgão de fiscalização relacionado à sanidade animal. Não. Isso daqui praticamente é tudo sinal inespecífico. Então, não tem como fazer nada disso. E depois você começa a ter os sinais clínicos posteriores que vêm aí da salivação excessiva causada pelo pitialismo. Então, você tem aí uma perda, decorrência da lesão que está causando na nasofaríndia. Isso faz com que você tenha maior produção de muco e uma dificuldade, não dificuldade na deglutição, mas em uma grande produção de saliva, uma grande produção desse muco, ele também na tentativa do quê? O organismo está tentando eliminar esse vírus ali, decorrência dessas lesões na orofaringe. Além disso, começa também a ter uma descarga nasal de cunho mais seroso. Essa daqui, essa foto aqui, está um pouquinho parecendo um pouco mais purulenta, até para essas partes mais grossas que ficam, ressecadas aqui. Mas o que a gente tem na febre aftosa, geralmente é isso. O que também é um sinal inespecífico, pessoal. Depois a gente vai falar de sinais clínicos, a gente tem uma ampla lista aí de outras doenças envolvidas no diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, essa parte, essa descarga nasal, serosa, é muito vista, por exemplo, em animal com diarreia viral bovino, BVD. Mas evoluindo até para uma forma mais fatal da BVD, que é a doença das mucosas, um animal persistentemente infectado. Então, é outro caso também de sinal clínico inespecífico. Além disso, você pode ter agitação, claudicação em decorrência da formação de vesículos, que é o principal sinal clínico da febre aftosa, são as vesículas formadas. Por isso, ela entra na categoria de doenças vesiculares. E essas vesículas são formadas principalmente nos bovinos, na língua, na gengiva, na comissura labial, palatomole, narinas, mas principalmente esses quatro aqui. Língua, gengiva, comissura labial, palatomole, quando a gente fala de trato respiratório. E, logicamente, outro importante sinal clínico é essa formação dessas vesículas no espaço interdigital coroa do casco. Então, até a gente for pegar o termo em inglês, foot and mouth disease, ou seja, a doença das patas e da boca, está relacionada justamente onde você tem o aparecimento mais frequente dessas vesículas, na região vocal do animal e também na região podal, principalmente espaço interdigital e coroa de casco. Pode aparecer também narinas, focinho, que é mais raro, e também em tetos. Pode aparecer aí. Inclusive, há relação de transmissão para humanos em contato com o teto, apresentando as vesículas, que pode estar associada ao aparecimento de vesículas nas mãos. Só que isso entra numa outra doença chamada estomatite vesicular. É um outro caso onde a maioria dos relatos que envolviam a febre aftosa como uma zoonose antigamente seria por uma deficiência no diagnóstico. Então, muitos casos foram dados erroneamente a febre aftosa, mas que na verdade foram casos de estomatite vesicular, que essa sim é uma importante zoonose. Primeiro, são muito variáveis os sinais clínicos, parecendo de um animal para o outro. Segundo, o tempo, uma infecção aguda, ela pode estar relacionada a outros padrões de diferentes doenças. Então, vai variar conforme o tipo do vírus, a dose infectante com o animal entra em contato, a carga viral que entra no animal, a espécie animal depende da idade, da raça, como eu falei para vocês, em bovinos. Você tem a questão da miocardite sendo uma principal causa de mortalidade em animais jovens, que também a miocardite pode ser relacionada a outras doenças. O estado imunológico do animal pode interferir em maior ou menor período de incubação, em menor ou maior tempo de recuperação. Então, tudo isso varia. O diagnóstico conclusivo, ele tem que ser laboratorial. Logicamente, dado é toda uma questão de legislação no Brasil. Então, você não tem que encontrar laboratórios que fazem testes, por mais que sejam laboratoriais, se vai usar PCR, testes em maior tecnologia ou não, para febre afetosa. Você não vai colher material e mandar para um laboratório privado para isso. O único laboratório que se faz teste para a identificação de doença vesicular em bovinos, nos biungulados, que está dentro do Programa Nacional de Erradicação de Febre Afetosa, é o Laboratório Nacional Agropecuário, o antigo Lanagro, o Laboratório de Defesa Sanitária e Animal, que é Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. É lá que são enviados as amostras, quando se tem uma suspeita de doença vesicular, é lá que são feitos os testes laboratoriais. Então, o principal ponto seria, para a colheita dessas amostras, ela pode ser o tecido vesicular, ou mesmo o conteúdo da vesícula, seja ela na íntegra ou rompida recentemente, você vai ter, ela é presença viral, em torno de um grama já é suficiente para ser enviado. Geralmente, é utilizado outro tipo de material. Por quê? É uma dificuldade muito grande você encontrar o líquido vesicular em vesículas ainda não rompidas no animal. Por mais que você tenha uma distribuição, depende da espécie animal, tá? O principal forma de você fazer a coleta dessas amostras é fazendo uma prova chamada de probangue. O que é o probangue? Probangue, na verdade, é a coleta de um fluido esofágico e faringeal do animal por meio dessas, como se fosse uma caneca atrelada a um cabo. Então, na borda, que tem uma borda um pouco mais afilada, o que vai fazer? Ele vai jogar, colocar isso na cavidade bocal do animal, para o animal deglutir e vai fazer um raspado da região esofágica e faringeal do animal, coletando todo aquele muco que é a região onde você tem maior presença do vírus no animal, seja no início, principalmente no início da infecção. Então, por isso que é muito importante, gente, o relato, a comunicação aos autoridades, assim que vê ou identificar sinais clínicos característicos de doença vesicular. Para quê? Para ter tempo. Como é uma doença aguda, o animal se recupera, geralmente não. Pode ser que chegue um técnico agropecuário, que eu digo um fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura, geralmente que vai fazer essa coleta da secretaria junto com as secretarias do Estado, e aí vai fazer você já vê a cicatrização praticamente dessas rícolas, onde você tem uma carga viral menor, mais difícil, que pode dar um resultado falso negativo até inclusive interferir. Tá bom? Então, por que é feito isso na região nasofaringe? Por quê? Aqui que está em vermelho, a gente tem até uma cor aqui de prevalência do vírus num bovino, é onde você tem uma carga viral maior no animal. Ele está aqui, a gente foi na região 20, 19 e 13 que está marcando aqui, é na região dorsal do pálato mole, na região caudal, perdão, e também aí na região nasofaringiana, na região caudal e também na parte mais rostral, nessa cavidade. Então, o que faz? Essa caneca atrelada para o bang, ele vai entrar aqui no animal próximo ali do esôfago, deglutir, e depois o técnico vai puxar esse material e todo esse conteúdo ele vai raspando na mucosa aqui, pegando esse fluido nasofaringeal. Então, partindo para o controle e profilaxia, pessoal, agora, a forma de controle e prevenção que a gente está abordando aqui no Brasil é toda estabelecida por uma legislação. Essa legislação é baseada, que se baseia para a elaboração já na década de 80 que foi elaborado o Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa no Brasil. Então, foram criadas várias instruções normativas, algumas resoluções associadas que dão as diretrizes gerais para a erradicação e a prevenção de Febre Aftosa. E a partir dessas instruções normativas, você tem planos, seja ele para a contingência para a Febre Aftosa, onde tem toda uma parte operacional, tática, e realmente como é todo o processo de declaração e gerenciamento de uma emergência zoosanitária, ou seja, tem um caso comprovado, como mostrei nessa parte aqui, caso confirmado de Febre Aftosa, vai ser colocado em execução esse plano de contingência para a Febre Aftosa. E por outro lado, a gente tem um plano estratégico de um caso de prevenção para a erradicação da Febre Aftosa. Tem o Programa Nacional de Vigilância, então, o objetivo aqui é observar e ir monitorando o plantel para a questão desse plantel ficar protegido contra o vírus da Febre Aftosa, que aqui já envolve principalmente os conceitos relacionados à vacinação e à evolução do estado sanitário de cada região no Brasil ou de cada estado. Bom, então, o que contém nessas diretrizes? Você tem as medidas gerais, comuns, para vacinação e monitoramento, que vão de acordo com esse plano estratégico, e as medidas prioritárias para zonas livres e zonas infectadas, que estão relacionadas ao plano de contingência para a Febre Aftosa. Então, a vacinação faz parte do plano estratégico. Esse plano estratégico vem sendo alterado de acordo com a evolução do estado sanitário dos diferentes estados brasileiros, que têm suas características peculiares de cada estado, com relação ao plantel de bovinos e tudo mais. Então, logicamente, a mesma estratégia que pode ser aplicada hoje aqui, por exemplo, tem o Paraná. O Paraná não tem mais vacinação para a Febre Aftosa. Por que o estado de São Paulo tem? Por que o estado de Rio de Janeiro tem? Porque o Paraná entrou antes como livre de Febre Aftosa sem vacinação. Minas Gerais entrou no ano passado, a última vacina foi em novembro de 2022. Esse ano não se vacinou, nem vai se vacinar mais. Por que você tem essa diferença? De acordo com cada particularidade do banho. Ok? Então, a vacina, gente, que é feita, ela é uma vacina inativada, polivalente, sempre lembrando que ela tem que ter os diferentes sorotipos mais relacionados à prevalência no Brasil. A gente nunca teve casos de SAT-1, SAT-2, SAT-3 e ASEA-1. Vão ser incluídos esses sorotipos na vacina? Não. A gente tem que ser uma vacina trivalente, A, O e C. No caso, pelo tipo C, não sei mais desde 2004, a gente tem hoje uma bivalente, praticamente. que tem aí a principal característica da vacina febre aftosa é uma vacina oleosa, o adjuvante da vacina oleosa. E isso causa uma inflamação na tábua do pescoço que já foi um grande problema para os produtores que causa essa inflamação, fica aquele calombo na tábua do pescoço, é algo ruim também para o produtor, para imover, mas é algo extremamente necessário essa inflamação que tem a causa pelo adjuvante, causado pelo adjuvante que justamente essa inflamação que vai determinar a conversão da vacina, do antígeno, para ter todo o processo imunológico da vacina. Então a vacina deve ser dada no terço médio do pescoço por via subcutânea. Dessa forma aqui, colocando em torno de 45 graus a agulha perpendicular puxando a parte da pele do animal e aplicando ali. Lógico, só tomar cuidado, tem que ser bem treinado animais ou ele no brete devidamente contido colocando aqui como ele também está contido mas também colocando aqui em 45 graus a pistola de vacinação. A dose é de 2ml para bovinos e bubalinos e nos outros animais proibida, gente. A vacina para febre aftosa ela só pode ser administrada em bovinos e bubalinos. quando ela pode ser administrada em outros animais? De acordo com outras portarias estabelecendo ou validando a vacinação em casos de medidas emergenciais. No caso de um foco cujo você tem rebanhos próximos de animais susceptíveis que precisam ser vacinados para impedir o alastramento do vírus, a disseminação do vírus maior ainda. então aí a medida de resolução medida emergencial que aí vai ter outro regimento outra regulamentação mas normalmente é só bovino e bubalino. Por fim terminando aqui o que a gente pode estar associado também a outras ações de prevenção? Primeiro o controle da produção o controle sanitário de entrada de novos animais então o atestado sanitário que é uma exigência também para a emissão de guia de transporte animal da GTA para comprovação oficial dessa vacinação você tem todo hoje um cadastro nas secretarias de estado na secretaria dos estados na secretaria da agricultura de São Paulo então a secretaria de estado você tem que alimentar os sistemas com a comprovação oficial da vacinação de febre afetosa além de outras por exemplo brucelose para fêmeas com menos de 3 a 8 meses então o que isso vai ser necessário são vacinas obrigatórias se você não tem essa comprovação vacinal você não consegue emitir um GTA que você vai estar transportando animal de forma ilegal que pode ser praticamente aí nada num posto de fiscalização ser apreendido dos animais inclusive há multa para isso de acordo com cada unidade federativa você tem um valor lá de 5 acho que não a vacinação de febre afetosa por cabeça são 5 unidades federativas se eu não me engano no estado de São Paulo é em torno de 156 reais por cabeça não vacinada e depois de mais 3 90 reais se você esquecer de comprovar a vacinação de alimentar o sistema no caso do GEDAF aqui no estado de São Paulo com a comprovação da vacina também então tem esses casos que a vacinação é importante ainda importante em alguns estados deve ser mantida dessa forma beleza?